Bem amigos do YouTube estamos aqui e vamos falar sobre GTA 6 e sim GTA 6 o jogo mais aguardado da história talvez e sobre o que vamos falar que a take 2 proprietária da Rockstar ela registrou uma patente para um novo sistema de trânsito para gerenciar navegação de NPCs que poderá ser utilizado em GTA 6 nessa patente há detalhes sobre o comportamento dos personagens e as rotas dos veículos a patente é intitulada de system and method for virtual navigation in a game environment ou seja sistema e método para navegação virtual ambiente de games isso é uma tradução livre ela foi registrada pela take 2 que é proprietário da Rockstar em outubro de 2020 e recentemente foi descoberta por usuários do Reddit segundo consta o sistema descrito foi desenvolvido pelo chefe de programação de inteligência artificial Simon Pair e David Hint o diretor associado tecnologia da Rockstar e esse novo sistema foi projetado para criar entre aspas o mundo virtual realista que não é limitado por limitações de software e hardware que serve como resposta aos sistemas convencionais que são capazes de produzir comportamentos de NPC que jogadores esperam dentro das limitações dos processadores atuais e memória de rede isso se refere especificamente ao comportamento de trânsito a patente detalha barcos carros e motoristas o sistema em questão resultaria uma simulação de tráfego mais realista imersiva essa descrição ela parece um pouco complexa mas que tudo isso quer dizer que a Rockstar desenvolveu provavelmente já isso já tá desenvolvido e eles patentearam um sistema totalmente é realista de trânsito e de comportamento de NPCs ou seja os NPCs eles vão se comportar é de forma muito mais inteligente eles vão saber em que ponto eles têm que frear em que ponto eles têm que acelerar que comportamento eles vão ter se algo acontecer o que hoje é muito travado se você ver jogos como o próprio GTA 5 mas cyberpunk que é bem novo os NPCs são muito burros eles não sabem como eles devem conduzir eles não sabe o que fazer é muito mecânico se você para um carro no meio da avenida os NPCs ficam todos parados esperando aquele carro ali e talvez talvez é porque não não há detalhamento sobre isso mas talvez os NPCs eles agem com mais naturalidade eles agem como você esperaria que o NPC agiria e vindo da Rockstar na verdade vindo da Take Two você só imagina um jogo para para ter tudo isso que é o GTA 6 então provavelmente esse sistema vem GTA 6 porque que outros jogos a Take Two tem que ela precisa usar essa mecânica o Red Dead Redemption não se usa carros motos ou barcos então a gente pode esperar que GTA 6 terá um todo um sistema de NPCs muito mais inteligente como eles agem em trânsito como eles agem na rua né eu não vou dizer que o GTA 5 não tem um sistema muito bom mas talvez não seja realista talvez o GTA 6 ele seja mais realista ainda né os NPCs vão se comportar como as pessoas se comporta em trânsito e imagino que esse sistema ele ele diga tudo que o NPC precisa fazer e tudo isso é o que a gente espera ver um jogo de mundo aberto tudo mais natural mas realista é claro que isso deve funcionar bem para o mundo aberto pensando principalmente um jogo online porque eu acredito que um dos maiores problemas do Red Dead Redemption online que deu muito pau demorou muito tempo para funcionar direito seja a complexidade do mundo então se você criar um mundo extremamente complexo como foi até em Cyberpunk o jogo vai travar vai crachar vai dar lag é tudo não vai funcionar direito você tá andando o mundo tá se abrindo ainda ele tá processando aí cai moto do céu aí o NPC sai pulando do céu isso que a gente vê em alguns jogos que possuem um mundo aberto extremamente complexo com mecânicas complexas mas aí na hora de você jogar na hora do do vamos ver não funciona então o que eu espero GTA 6 que GTA 6 ele tem a a mesma coisa do GTA 5 essa é assim parece que o mundo é muito mais simples as mecânicas é tudo muito mais simples e o jogo roda liso porém é que ele seja complexo e ele seja mais realista e melhor como foi Red Dead Redemption 2 então ou até o cyberpunk o cyberpunk tem um mundo extremamente bonito só não funciona direito então é isso que eu espero GTA 6 que o mundo seja muito interessante seja bonito mas que ele seja funcional que a gente possa jogar tranquilamente sem ter problemas é esse o meu medo pensando Red Dead Redemption 2 né ser muito complexo e depois a gente tem dificuldade para jogar pensando que o maior sucesso GTA 5 o único apesar de ter uma história sensacional personagens sensacionais é o modo online e isso daí tem que funcionar no modo online então eu espero que esse sistema ele talvez seja um avanço um avanho Rockstar descobriu aí o segredo de fazer um mundo muito mais realista sem acabar com o computador ou acabar com o console e o melhor de tudo isso é que a gente tá tendo notícias vazadas mesmo que sejam vazadas GTA 6 então parece que GTA 6 está se encaminhando muito bem né já temos aquela já tivemos aquela aquele rumor que teria uma protagonista feminina e agora mais essa patente então GTA 6 está acontecendo mas isso não significa que GTA 6 vai ser sair agora então a gente não tem a menor ideia de onde está o desenvolvimento GTA 6 é aguardar esperar e torcer para que saia logo porque a gente já quer muito esse GTA 6 porque GTA 5 foi sensacional e GTA 6 a gente espera que seja muito melhor eu vou ficando por aqui então você dê um like se inscreva no canal para ter mais notícias até a próxima tchau e aí